Olá pessoal, boa noite. Já é começo de noite aqui pra mim, tá? Quero fazer agora com vocês o Abrindo Caixas da Tapoé da semana 20, né? A última semana da vitrine 5. Eu sou Silvana Caldeira e aqui estou com vocês. Eu fiz pedido, gente, eu indiquei o meu filho e esse pedido é no nome dele, Nelioneto. Tá bom? Vamos lá. Então pra mim chegou a bolsa da Tapoé. Dentro dessa bolsa veio um jeitosinho 500ml ou 400ml, né? Não sei. Veio uma Crystal Wave de 1 litro. Veio uma caixa sal. Guilherme, dá o Quick Shake aqui pra mãe que tá longe. Uma caixa sal da linha PIB. E veio o Quick Shake, né? 500ml. Vem aqui, gente, deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Ó, cravado. Tá? Ó, vem cravadinho aqui, ó. As ml's. Nutrimetics, eu peguei pro meu filho e pro meu marido. Peguei pra eles, né? Ó, pra eles usarem. Gente, essa lindeza aqui, ó, da linha Bistrô. O organizador de pia. Tô olhando aqui, eu queria arrumar, mas não arrumei certinho. Organizador de pia da Tapoé. Eu peguei um pra mim, um pro meu filho e um a pronta entrega não. Eu tive venda. Da Sandra Almeida. Ó, Nereu, Silvana e Sandra Almeida. Então, aqui está, né? Foi esses três que eu peguei. Eu tive venda desse copo. Copo clear de policarbonato. É 470ml, eu acho, gente. Ele marca embaixo. 400ml. Tá? 400ml é esse copo aqui. Como vocês sabem, eu acho que eu falei pra vocês. Eu pedi dessa linha Fusion Master, eu pedi uma peça a mais. Então, agora eu peguei a base pra montar, né? Alguma coisa. Eu peguei o suporte e manivela. Eu peguei, acho que um ralador. Um fatiador, eu acho que eu peguei, gente. Um fatiador. E eu tenho aquela outra parte lá que eu engato ali. Então, eu consigo fazer alguma coisa. Ou eu esqueci de mais alguma coisa. Eu tenho que ver pra poder eu montar certo pra me vender. A cabeça da gente, às vezes, varia, né? Vamos lá. No meu pedido veio essa caixa batata palha. Com certeza é venda. Tá? Senão eu não teria pegado. Eu hoje, gente, não pego mais nada pra não ter entrega da linha Bistrô e nem da linha PB que eu não tenho de venda. Como elas estão pra se acabar, então somente venda. Eu peguei pra mim, ó, essa coisinha linda aqui, ó. Da Zuzu Balândia. Eu acho que... Como é que é o nome? Zuzu Balândia. Falei certo, gente! Zuzu Balândia. Peguei pra mim, tá, ó. Minhas unhas estão feias, gente. Fiz domingo, mas hoje tá horrível. Eu tive venda também da linha P&B, gente, ó. É da Claudete. É a farinha e o fermento. Não peguei nada pra não ter entrega. Então é venda. O que eu peguei a pronta entrega foi essa caixa aqui que apareceu no site de pedido. E eu achei linda, né? Uma bem mimosa pra um açúcar, né, gente? Pra um trigo, né? Olha que caixa linda. Olha que linda. Então eu peguei essa caixa aqui e vou deixar pronta a entrega. Tive pedido também desses três tamanhos dessas Crystal Wave. 800ml, 600ml e 400ml. Vem com o biquinho, né? Levou ao microondas. A gente aperta... A gente aperta aqui. Eu sempre aperto no lado errado, gente. Pra fechar aqui. Então todos, né, tem esse sistema. E eu gostei bastante dos tamanhos, gente. Amei. Tá? Isso aqui também é a venda. Eu peguei o primeiro nível do PDA, gente. Veio tudo sem a válvula. Eu nem abri. Tá? Veio tudo sem a válvula e eu não abri. Vou esperar vir a válvula pra mim abrir e colocar. Brinde semanal. Como foi no nome do meu filho, gente. Com 315 reais ele conquistou esse Tupipote 780ml. E como também ele é novato, gente, primeiro pedido, ele conquistou essa peça de cento e poucos reais no seu primeiro pedido. De grátis. Grátis, né? Ele conquistou, então, essa linda peça aqui. Detalhe, né? Vai ao freezer, vai à geladeira, vai a tudo. E, novamente, vamos ver se vai cair, gente. Olha, se cai. Oi, Guilherme, me socorre. Caiu, gente. Caiu. E eu peço ajuda pro Guilherme. Olha aqui, gente. O Guilherme apareceu aqui pra me fechar o quick shake com ovo. Que ele vai fazer a panqueca dele e ele vai bater o ovo ligeiramente aqui no quick shake. Gente, ele faz a massa da panqueca, não é eu. Ele só pede pra mim fazer isso. Ficou uma mais longinha, deixa eu pegar. Gente, esse é o PDA. Vocês sabem que a base e a tampa são o mesmo tamanho. Então, vem essas duas aqui. Vem essas duas lindezas aqui. Vem essa daqui, que é de 3 litros. Que linda, gente. Ai, eu amo, gente. Vocês sabem que eu fiquei com um kit desse pra mim. Eu só tirei uma peça de cada uma daquelas que vem duas repetidas. Essa daqui é 4.5 litros. Olha, que linda. 4, 3. Olha que linda, gente. Essa aqui é 7.8. Isso mesmo, 7.8. A linha é criativa, né, gente? Ó, e essa aqui é de 10 litros. Criativa de 10 litros. Então, esse é o kit. Gente, está disponível para venda. Tá? Está disponível, porque como eu já fiquei com o primeiro, então o segundo está livre. Daí eu tirei do meu kit essas duas pecinhas. E vocês não acreditam. Eu já vendi essas duas pecinhas aqui que eu tirei do meu kit, gente. Não, porque vem duas de cada, ó. Então, para não ficar muita peça, eu peguei e tirei. Bom, pessoal. Veio a VP. Veio vitrine. Mas chegou uma menina aqui pedindo vitrine para mim. Eu já passei o peckzinho com três vitrines para ela. Uma consultora minha. Então, eu já passei para ela. Não está mais aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo curto. Mas, mas para mostrar mesmo, né? O que eu pedi. Quero mandar um beijão para a hashtag Amigas Tapoe. Você que assiste aí, né? Meus vídeos. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe com seus amigos, seus familiares. Deixe o seu like, gente. É muito importante para mim. Tá? Não se esqueça. Estamos aí rumo aos meus inscritos. Se você quiser participar de sorteio, se inscreve aqui. E me segue no Instagram. Arroba Silvana Caldeira 96. Fazendo isso, você tem direito de participar. Mas me avisa, gente. Deixa um comentário para mim. Que seja lá ou que seja aqui. Deixa um comentário para eu saber que você quer participar. Só se inscrever. Não é. Eu não estou sabendo. Ah, só se inscreveu aqui. Não vejo se está me seguindo lá. Não vi nada lá no Instagram. Então, por favor. Seja no Instagram ou seja aqui. Deixa um recadinho para mim. Para você estar participando comigo, então. Quando chegar aos meus inscritos. Porque está perto, gente. Está perto. Está perto. Está perto. Em breve temos sorteio. Separei aquele kit de policarbonato para fazer o sorteio para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu lar, a sua casa. Está bom? Um super beijo para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Ah, antes que eu me esqueça. Hoje eu botei uma base Mary Kay. Uma clarinha que eu comprei. Espero que tenha ficado boa. Está bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.